Na última sexta-feira, uma reunião entre representantes da SMTT e dos vendedores ambulantes dos terminais de ônibus aconteceu na sede da própria SMTT. Ficou acordado que uma nova reunião seria agendada para demonstrar o plano diretor com um novo modelo a ser feito nos terminais. Hoje, os representantes se reuniram novamente para avaliar a situação dos ambulantes. A tendência era tirar todos nós, mas como nós tivemos um representante muito bom aqui na SMTT, em termos de acordo, vai padronizar todas as bancas, todo mundo vai ficar em uma área só de alimentação e vai ficar melhor para nós e para os usuários de ônibus também. De acordo com o novo plano, boxes serão construídos próximos às catracas. Ainda na reunião, ficou decidido que cada ambulante terá que entrar com investimento próprio para garantir o seu espaço. Mas segundo a SMTT, o valor está dentro das possibilidades dos vendedores. Encontramos uma solução boa para todos. Vamos fazer uma pequena ampliação na parte de plataforma do terminal, onde a gente vai adequar, através de boxes, todos os ambulantes. E é até melhor para a visualização das pessoas e para a higiene, porque todos vão ficar em boxes individuais, vendendo os seus produtos, com padronização de toda essa venda. Isso, na verdade, é um custo que não é tão grande assim. A gente, inclusive, tentou fazer todos eles do mesmo modelo para que barateasse o custo de implantação dessa situação. E com a implantação da energia, eles vão ter mais conforto ainda. De acordo com o presidente da Associação dos Vendedores Ambulantes dos Terminais Integrados de Aracaju, Francisco de Oliveira, é necessário um esforço de todos para que as duas partes sejam beneficiadas na negociação. E que mesmo havendo a necessidade de pagar pelo box, os ambulantes se dizem satisfeitos com o resultado da reunião. Claro que o poder público poderia nos ajudar mais, mas tudo tem limite. Eles já cederam espaço que, no primeiro momento, ia arrancar todos nós. A gente já ia ficar sem um emprego, sem o ganha-pão. Mas eles usaram um bom senso, usaram o lado humano, viu a necessidade que era muito grande. Aqueles que não tiveram condições de fazer a banca, a gente vai fazer um credo amigo, vamos procurar parceria com o Banco do Nordeste, ou com o Banese mesmo, que possa nos ajudar. Eles financiam o projeto e a gente paga no carnê. A SMTT divulgou ainda que as obras terão início neste mês e o prazo de entrega é curto. Acredito que ainda, até o final do mês, a gente consiga inaugurar tudo.